Este é o Moem, estou para trás. Os marcos são uma surpresa para mim, os marcos são uma surpresa para mim. Não os conhecês? Para mim são dos melhores baixos europeus, são incríveis. Uma escala muito pequena é ele e um ajudante, duas pessoas fazendo baixos, e isso é o melhor que ele faz. A CIDADE NO BRASIL